Bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência Eu sou Vanessa Brandão E hoje tá diferente Hoje eu vim fazer um especial de Natal Sim, um top 5 De 5 perfumas que você não vai errar Ao dar presente no Natal Porque a pior coisa é o pessoal comprar uma coisa E o pessoal diz Ai, fui lá, amigo, troquei Péssimo, né? E outra, se você vai dar um presente Vamos dar um presente sem falência, amigos Não precisa, já está 400 reais no perfume Pra quê? Não vale a pena pra achar pra você Então eu trouxe aqui 5 opções Algumas delas você já conhece Algumas delas você ainda não ouviu falar aqui no canal Mas são Não liga pro barulho da rua Isso é incrível São 5 perfumes que olha Com certeza a pessoa vai adorar ganhar de você E vem os 5 masculinos agora E mais pra frente um pouquinho Acho que na próxima semana Ou nos próximos dias você vai ter o top 5 feminino O primeiro eu trago um perfume da Boticário Que quase todo mundo conhece Quase todo mundo já usou E é o nosso Quasa, né? A gente tem aí Quasa Surf, Quasa Quest, Quasa Fire Então esse daqui é o Quasa, tá bem? É o... Na verdade ele é... Não vou dizer contratipo Porque eles não assumem, né? Mas ele é inspirado no Co-Water de David Watt Co-Water de David Doff Vai dizer David Watt Enfim É um perfume tradicional É um perfume bom, gostoso Ele tem essa pegada quátrica assim Mas tem essa pegada madeirada O que ele deixa a desejar É na performance dele, tá bem? Ele realmente não fixa nem 6 horas Mas às vezes você tem um crédito lá na Boticário Quer comprar um perfume e não quer ir rescatando Vai no Quasa que é muito difícil a pessoa não gostar O que me deixa triste nesse perfume É só a performance Isso aí é o que eu faço com ele Eu uso na academia Pronto, arrasei Tá bem? O próximo perfume também é uma casa nacional Que eu tô amando Assim, apaixonada E eu ganhei do Ítalo Pereira Certo? É o K de Natura, gente K K O que é K na nossa vida? K é vida K é vida Eu sei que o Júnior Barreiros não gostou Amigo Beijo Mas tem uns gostos diferentes Eu amei Tá bem? Pra mim o K Ele é uma pegada mais séria do que o Kayak Ele tem aí elementos um pouco mais joviais Tem uma pegadinha de Salvagem Tem uma pegadinha de Blanc de Chanel Tem essa pegadinha do Ambroxan Misturado ao DNA que a gente já tá acostumado aí Do Kayak, né? Então, fantástico Quando eu borrifo muito desse perfume Ele ganha muitos elogios E ele, assim, é pra cima do Parfum, né? Só que a gente sabe que querendo oular uma performance Não é tão boa quanto um dos perfumes importados Mas pra mim, pra um nacional E pro preço que ele sai Tá super em conta E sem contar que é um perfume que certamente a pessoa não vai ter É um lançamento Então, até hoje, só que vão comprar quem realmente tem negócio E olha como ele é bonito, gente Tem esse tipo um canudo aqui no meio Que é super emendência Na Dior, a gente já tem vários passos assim Ele fecha assim Então, assim Se você quiser dar o Natura K Arrasando, né? Bom, vamos pra nossa queridinha Não posso deixar de falar da Paris Elisée Só que eu não vou trazer Cassino, Billion, Royal É Cassino, Billion, Royal? É Cassino, Billion, Cassino, Royal Não vou trazer todos os perfumes que eu sempre falo Vou trazer um perfume muito mais fácil de agradar Porque, lembrando É presente Então, o number one Da Paris Elisée Contrativo de Cicá Gente, o meu já tá aqui Jordânia, manda outro pra mim, amiga Tô usando direto na academia Tá abatado o negócio Ai, muito bom Muito gostoso, entendeu? E assim, ele é unissex Feminino, masculino Olha, não tem como não amar esse perfume Só se for realmente uma pessoa que deteste perfumes frescos Tipo o meu amigo Ítalo Pereira Não gosto de perfumes frescos Mas tem uma notinha limão siciliano E ele tem uma pegada floral Que eu agora não me lembro a nota que é Não vou lembrar Então, ignora Mas ele tem essa pegadinha floral Uma flor branca Que não é de ser jasmin Bom, eu sei que ele tem a suavidade Dessa pétala, dessa flor E na descrição do vídeo eu vou colocar Tá bem? Então, maravilhoso Number one Super fiel a Cicá One Você encontra baratinho com a Jordânia Alves O contato dela tá na descrição desse vídeo Tá bem? E assim, uma das melhores opções De presente da vida Porque não tem como errar Não tem como errar Tá bem? Vamos passando Tem um outro perfume Que, assim, chegou na minha coleção Pra arrasar Nesse 2017 E agora no meio pro final do ano Foi um presente de uma amiga revendedora Rinaldei A Vanessa Carnauba E é o Empire Gente, subestimei esse perfume Não vou mentir Vocês sabem quando eu tô Eu não tô sendo tão sincera Então, subestimei esse perfume Mas é simplesmente um dos perfumes Mais elogiados Da minha coleção Não é à toa que ele é tão premiado Não é à toa que falam tão bem dele Não é à toa que ele causa tantos controvérsos Então, às vezes Você tem um contato aí Com uma pessoa que vende rinodê Que vende baratinho Mas é muito bom isso aqui É um amadeirado especiado Tá bem? Gostoso, sensual Tem essa pegada baladeira Tem essa pegada todo dia também Dá pra você usar todo dia É um perfume Sinceramente, foi um acerto Viu? Rinodê, filha Arrasou na vida Então, como quase todo mundo Conhece o revendedor rinodê Fica muito fácil De adquirir um perfume desse Desse fica até melhor Do que você comprar Os revendedores na internet E ainda vai ajudar Teu amigo nessa época de Natal, né? Então, empai rinodê É uma das minhas super recomendações E assim Eu uso pra date Eu uso pra sair Eu uso quando eu quero Chamar a atenção de outra pessoa Então, não é brincadeira Eu uso mesmo E eu venho muito Em muitos elogios Arrasou na vida E pra encerrar Gente, eu venho trazer Um perfume De uma casa Assim Me encantou Tô completamente apaixonada Pelo Tonhão Todo mundo sabe Outra Nos grupos só dá Tonhão Tonhão, Tonhão, Tonhão A moda pegou Pois é Então Nós temos aqui King of Seduction De Antônio Bandeiras Vanessa Ele tem o DNA Do Blue Seduction? Tem Tem aquela nota salgadinha Mas ele é somado A One Brock Sun Então, o que acontece? Ele tem aquela pegada noturna Do Blue de Chanel Com aquele salzinho Do Blue Seduction Então, eu diria que ele é um mistério De Blue de Chanel Com Inventus De Paco Rabanne Mas, olha isso Então, ele é muito gostoso Ignora o barulho Muito gostoso Ele chama muita atenção São muitos elogios E assim É um perfume que ao mesmo tempo Você pode passar ele de dia Eu ia usar o trabalho Em uma determinada ocasião E aí eu preferi não usar Porque era hospital E era de dia E eu coloquei King of Seduction Porque eu sabia que o King of Seduction Não ia incomodar ninguém No local que eu ia usar Certo? Então, muito bom Alvo de elogios Fantástico É o rei da sedução É o rei da sedução Mesmo E é um super perfume Você encontra ele super baratinho Você vai encontrar King of Seduction Na Ousamaisbrasil www.ousamaisbrasil.br E com o nosso cupom de desconto Você garante 5% de desconto Né? É, ficou louca E aí você coloca lá Sem falência E vai ganhar 5% de desconto Deixa eu falar mais Aqui em Maceió Você encontra ele Na Letia E na Ladozeiro Tá bem? Então não dê desculpa Esse perfume Olha que fantástico É um dos top Alguma coisa da minha relação Que eu adoro E é isso, gente São os 5 perfumes Que eu separei pra vocês De dica de presente De Natal Porque é uma época tão difícil Às vezes a gente tem tanta coisa Pra resolver E a última coisa que a gente quer É errar no presente das pessoas Errar no presente do boy Ainda vai Porque aí você troca E errar o presente do chefe E errar o presente Da sua sogra Do seu sogro Enfim Às vezes a gente simplesmente Não quer errar Então são 5 opções Super seguras Muito difícil Eles não gostarem Muito difícil mesmo E se não gostarem Fala comigo Manda aquele comentário Que aí eu dou Uma outra opção Pra vocês Tá bem? Mas tem de todas as casas Tem de todos os locais Tem de todos os tamanhos Então é só você ir lá E escolher E presentear a pessoa Que você quer Agradar Nesse final de ano E o meu presente? Cadê? Bota aqui nos comentários Eu quero saber A justificativa de vocês Um beijo aí Tchau